Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindos novamente ao nosso curso, hoje a gente vai dar andamento aqui a parte prática do Unity, na verdade a gente vai encerrar aqui a parte prática né, hoje a gente vai transformar tudo que a gente fez aí ao longo das aulas em um aplicativo né, em um arquivo executável. Então eu tô aqui com a última cena que a gente mexeu, tá aqui o meu museu, com a lightmapping aqui já feito né, a interação também já programada, de abrir a porta, e de pressionar a tecla ali, afora os menus. Então eu tenho aqui meu produto pronto. Agora eu quero transformar tudo isso daqui em algo executável. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em File, Build Settings, e vejo primeiro né, se todas as minhas cenas que eu criei estão aqui na Build né, que é a versão compilada, versão construída do meu jogo. Então eu tenho ali a cena do menu e a cena do museu, que são as duas cenas do meu jogo. Ainda aqui nessa janela, temos que ver o seguinte, a plataforma. No caso, eu tô fazendo para PC, se caso fosse mudar a plataforma, se eu tivesse instalado a parte de Mac e tudo, eu poderia mudar aqui. Eu poderia também mudar aqui a arquitetura de 86 para 8664, enfim. No caso aqui eu vou manter 86, mas se quiserem mudar para 64 também, para rodar é também otimizado em ambientes de 64-bit também podem. Não vou mexer em método de compressão, nada aqui. Vou deixar do jeito que tá. Se eu fosse mudar para outra plataforma, se eu tivesse por exemplo Android, WebGL, iOS, enfim. Eu teria que selecionar a plataforma e vir aqui em Switch Platform né, aí o Unity iria recarregar todo o meu projeto, todos os objetos, enfim, levaria um tempinho fazendo isso, mas eu estaria habilitado a fazer a compilação, a fazer a build para Android também né. Vou manter aqui na versão para computador, por isso que tem um símbolo da Unity aqui né. E eu venho aqui ó, na janela player settings. Vou clicar aqui, ele vai abrir a janela player settings, vou maximizar aqui, ampliar para a gente, para a gente ver aqui ó, player né. Antes de vir aqui em player eu quero mostrar para vocês aqui ó, a aba né, é quality aqui ó, qualidade. Aqui a gente consegue mudar algumas coisas para para o nosso jogo aqui né. No caso aqui ó, no caso aqui ó, a versão, quando eu ponho o mouse em cima aqui, essa flechinha para baixo, são as versões para PC, Mac e Linux, Standalone, ou seja, para computador. Aí tem o Android, WebGL, se eu tivesse iOS, teria iOS aqui. E aqui estão os níveis de qualidade ó. Para PC, ele já joga aqui, o nível ultra né. aqui ó. Aqui ó, tá no nível ultra, tá verdinho. Se eu mudasse isso aqui ó, default, colocar por exemplo, Very Low. Presta atenção aqui, o que vai acontecer aqui na esquerda ó. Very Low, não sei se é visível aí na gravação pessoal. aqui ó, selecionei. O Very Low, ele tira um monte de coisas aqui ó, ele diminui a textura pela metade, tira os pixels de luz, anti-aliasing, a resolução da sombra fica bem baixa, o Vsync né, que é 30 ou 60 frames, ele não tá syncando, então ele vai utilizar o máximo possível. Se eu mudasse para Low, também ia aumentando um pouquinho a qualidade ó, médio, alto, no alto a gente já tem, aqui o Light Map né, aplicado direitinho, o Very High e o Ultra que tava antes. Eu vou voltar aqui o default Ultra, ou seja, quando iniciar o aplicativo eu quero que esteja no Ultra. E a gente tem aqui, as qualidades que eu já mostrei ó. A qualidade de textura tá em Full. Dependendo da plataforma, você pode mudar para metade ou um quarto né, também dependendo do tipo de aplicativo, por exemplo, se fosse Low Poly, que é tudo uma textura só, e aquela textura bem pequenininha ali, que é só um bloquinho de cor e tudo, eu não preciso ter Full Resolution, poderia colocar metade ou um quarto, para ficar mais leve né. O Anti-Aliasing aqui, que é o antes serrilhado né, do aplicativo, tá em 2, poderia mudar para 8 se eu quisesse mais, só que isso é, consome mais ainda né, processamento. As sombras aqui, eu quero sombras do tipo dura e suaves né, que é a sombra meio que do sol e a sombra interna. Quero que essa sombra esteja em uma resolução alta. A distância, a distância da sombra é 150, ou seja, até 150 unidades de distância eu enxergo essa sombra, além disso não, também para manter o processamento legal. E aqui a gente tem ó, na parte de outros, a gente tem aqui o VsyncCount. O VsyncCount é o que ele faz aqui ó, ele tem três opções, o DOMSync, no DOMSync, o seu computador não vai limitar a taxa de quadros, não vai limitar os FPS, então você vai ter a máxima carga de processamento. Então, sei lá, se o seu computador conseguir atingir no aplicativo 120 FPS, ele vai sempre atingir 120 FPS. Aí a gente tem a opção Every Vblank, ou seja, ele vai sincronizar a 30 frames por segundo, a cada Vblank. E tem a opção de a cada segundo de Vblank, né, de vertical, né, vertical, V é vertical. Esse Every Second, ele vai tentar jogar aí para 60 FPS por segundo. Na opção Ultra, sempre vem aqui Every Vblank, já é de padrão, mas não até aqui no Very Low. No Very Low, é Don't Sync, ou seja, ele tá meio que... Adivinhando que, por ser Very Low, a qualidade muito baixa, você vai tentar rodar isso em computadores mais antigos ou celulares mais antigos. Então, ele tá jogando aqui a sincronização dos FPS com a taxa de atualização do monitor ou da tela do celular para não sincronizar junto os frames com a taxa de atualização de hertz no monitor. Então, ele tá jogando aqui o máximo possível, né, vai tá lá 120, 130. Geralmente, a gente deixa, assim, quando trabalha com celulares, né, que a gente sabe que o aplicativo é um pouquinho mais pesado, a gente marca o Don't Sync. Eu vou deixar aqui no Ultra. Então, aqui a parte de qualidade, a gente já viu tudo. Vamos voltar aqui para a parte do Player, né, que é o que interessa aqui para a gente poder fazer o nosso Building aqui. Características aqui, ó, pessoal, Player, Company Name, eu vou colocar aqui, é, Arise, né, colocar o nome da companhia. O nome do produto, vou colocar aqui, ó, Museu Interativo. O número da versão, 0.1. E aqui a gente tem o cursor, né, o cursor, é, como vocês sabem, é essa flechinha aqui, essa setinha do mouse. Se eu tivesse, se eu quisesse mudar essa setinha para uma outra figura, sei lá, um martelinho, uma pontinha de flecha lascada, algo assim, eu poderia vir aqui e selecionar essa imagem que eu já teria aqui, né. E aqui, as opções para cada plataforma, ó, opções para PC, ó, configurações para PC, Mac e Linux, configurações para Android, configurações para WebGL, cada um tem as suas configurações. A gente está trabalhando com um PC ou um Mac, então vou deixar aqui. A primeira aqui, ó, ícone. Por enquanto eu estou sem nenhum ícone aqui, ó. Eu vou marcar aqui essa opção e vou selecionar uma textura 2D. A textura 2D que eu quero vai ser essa daqui, ó, que eu já tenho aqui na minha pasta, que eu fiz uma renderização desse museu, está sempre em formato quadrado, né, sempre 1.2424, 1.512, 1.512. Vou arrastar para cá. E o Unity já vai automaticamente redimensionar para mim, para todos os tamanhos possíveis. Então, está aqui os nossos ícones. Vamos ver aqui a resolução e a apresentação. Resolução. Eu quero que comece em full screen, tela cheia. A resolução nativa é o padrão, ou seja, se meu monitor tiver, for Full HD, for 1920x1080, ele vai começar em 1920x1080. Se for 1366, vai começar em 1366, enfim. Se tiver suporte para a retina do Mac, vai manter. E por aí vai, assim. Geralmente aqui eu não mexo, eu deixo do jeito que está aqui. Splash Image aqui, são as imagens que aparecem na hora que a gente clica para iniciar nosso aplicativo. É uma imagem que aparece ali no topo, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui aquela imagem de novo no meu museu aqui, porque eu não tenho outra, eu vou deixá-la aqui. E notem que já no futuro aí, essa imagem do banner aí de iniciar o produto já vai sumir. Então, a gente pode até tirar ela, se quiser. Já vou até tirar, porque eu não vou querer manter algo que vai, numa versão futura, sumir. A Splash Screen é a tela de carregamento do aplicativo. É uma tela que aparece na hora que você inicia ele. Ele vai primeiro aparecer uma tela que a gente chama de Splash Screen, onde mostram alguns logos. E depois, entra no menu do seu jogo. A gente apertar aqui no Preview, vamos ver o que acontece. Se é que vai aparecer aqui, né? Vamos ver aqui. Light on Dark, Light on Light. Certo. Não sei o que está acontecendo aqui, pessoal, para ser sincero. Vamos ver aqui. Antes aparecia, de fato, uma janelinha aqui, né? Por enquanto, não tem nenhum logo aqui, mas aparecia, aqui, podem ver que é obrigatório, aparecer a janela de logo do Unity. E isso nessa versão gratuita do Unity, né? Se fosse a versão paga, você poderia mudar. Está aqui, é. Tudo sequencial, enfim. Preview. Ah, certo. Aqui, pessoal. O Preview aparece aqui nessa janela. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa é a Splash Screen. Essa tela de carregamento que vai aparecer a logo do Unity. É obrigatório em todos os aplicativos da Unity gratuita, a versão pessoal. Mas você pode adicionar um logo seu, ó. Vou, por exemplo, colocar aqui, ó. Vou colocar esse museu aqui também. Isso aqui aparece? Essa, vamos ver. Deixa eu ver que mais imagem eu tenho aqui. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Vai, o do museu eu teria que converter. Não estou a fim. Vou colocar essa imagem aqui, ó. Uma imagem qualquer. Vamos ver aqui, ó. Como que fica. Vou dar aqui um preview. Ali, ó. Aparece o meu logo em cima e a do Unity embaixo. Porque está o Unity logo below. Se fosse sequencial, ia aparecer uma atrás da outra. Unity, aí o meu logo, né. E aqui, vou deixar assim, sequencial. Posso mudar a cor de fundo, opacidade, enfim. Posso fazer algumas mudanças aqui. Em outras configurações, ó. Outras configurações. No espaço de cor, aqui está a gama. A gente não vai mexer nisso, né. Mas se fosse algo que eu quisesse fazer mais realista, com uma iluminação mais correta, tudo mudaria para linear. Porém, para celulares, para dispositivos mobile, só funciona a gama. Então, vou deixar aqui. Não vou mexer nos gráficos do Windows, do Mac, nada. Aqui já está tudo padrão, ó. O static batch, né. Aquele batch que a gente viu na parte da oclusão está aqui. O lightmap em alta qualidade. Aqui, se eu fosse publicar na App Store com o Mac, eu tenho que preencher aqui uns identificadores, enfim. Coisas próprias que a Mac obriga a gente a preencher. Configuração aqui, mono. Se fosse mobile, seria il2cpp. Net, api net, enfim. A gente deixa aí no padrão. E o resto aqui, a gente não precisa mexer. Se eu fosse fazer algo para realidade virtual imersiva, utilizando o óculos ou realidade aumentada, eu teria necessariamente que vir aqui e habilitar. Realidade virtual suportada, Vufória para realidade aumentada, ou 360 de captura, né. Então, está aqui, ó. Está tudo certinho. A gente já fez aqui, né. Só mostrei para vocês como funciona tudo. Então, a gente pode fechar essa janela e voltar ali para a janela da Build Settings. Está aqui. Então, a gente já mexeu nos Player Sets. A gente vem aqui em Build and Run, né. E eu vou escolher uma pasta aqui para fazer a minha build. Na verdade, eu vou criar uma pasta aqui chamada Build, para deixar tudo organizado. Vou selecionar essa pasta. E na hora que eu selecionar, ele já vai fazer automaticamente para mim aqui a compilação dos meus dados. Né. Aqui, ó. Isso varia de tamanho de aplicativo para aplicativo, né. A complexidade do que está nesse aplicativo. Varia também da velocidade do computador, de cada pessoa, enfim, do que você tem em tela. se tem mais processos ou não, se tem mais efeitos gráficos ou não, enfim. Tudo aqui vai ser processado. A primeira vez que a gente faz esse Build and Run demora um pouco mais, porque é a primeira vez que ele está compilando tudo. Nas vezes seguintes, ali, quando fizer uma modificação e clicar de novo em Build and Run, ele vai aí ser um pouco mais rápido. Aqui, no caso, o meu antivírus aqui está vendo se está tudo certo, não tem nenhum problema aqui. E terminando, ele já vai correr, né. Já vai executar o nosso jogo aqui diretamente aqui, porque a gente clicou nessa opção. Ele está aqui falando para mim que não tem nenhum problema. Ali, ó. A logo da Unity. O outro logo que a gente colocou, o nosso menu. Aqui, ó. Iniciar. Vamos ver aqui se está tudo funcionando. Está tudo funcionando aqui. Vai abrir a porta. Tecla E. Está aqui. Tudo legal aqui, ó. Aí eu aperto o Esc e volto para o menu. E depois eu tenho que, na minha programação ali, voltar e colocar para aparecer o meu mouse aqui na hora que eu volto para o meu menu. ou simplesmente ir ali na hora que eu apertar o Esc. Como eu não tenho mais nenhuma cena aqui, simplesmente apertar o Esc e fechar o meu aplicativo, né. Também é possível. Vou fazer isso agora para a gente ver como é que fica, ó. Eu venho aqui ao invés de sair menu, que é o nosso... o nosso script original, né. Que é aqui, ó. Load menu. Tal. Eu venho aqui e eu vou simplesmente, ó. Vou trabalhar com os dois aqui. Vou fazer o Void Start, Application Quit. Aqui nesse menu aqui, ó. Vamos ver aqui. O que mais a gente tem aqui, ó. Sai o menu. Load Level. Na hora que a gente aperta a tecla para baixo, ele vai carregar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar aqui o meu script. Vou colocar aqui, ó. Quit Museu. Vou abrir aqui o nosso Visual Studio para a gente ver como que a gente muda isso daqui, né. Aqui, ó. Quit Museu. Download Museu aqui a gente não vai usar. E o Quit, a gente sabe que vai ter que ter aqui hum... Hum... Desculpa, aqui é no Quit. O Application.quit. Vou copiar aqui. E volto aqui, ó. No Quit Museu. Então aqui, ó. Hum... Aqui eu estou chamando de Quit Museu. Então eu tenho que mudar o nome aqui. Porque eu dupliquei, né. Então... Mudo o nome. Eu não preciso usar o Scene Management. Já que eu só vou sair. E aqui, ó. Input, que é aqui. Dá um Escape. O Esc. Eu vou mudar aqui. Em vez de carregar, você é no menu. Ele fechar o aplicativo. Vamos ver. Então eu vou salvar. A gente volta aqui. Vê se está compilando direitinho. Isso não vai dar nenhum erro. Não deu nenhum erro aqui. Então eu venho aqui, ó. No sair menu. Vou desabilitar aqui o script do Load Level. E vou colocar esse Quit Menu aqui, ó. Vamos ver aqui se vai dar certo agora. Vou salvar. E vamos ver aqui se vai dar certo na hora que a gente apertar aqui, né. O Esc. Na hora que a gente tiver a Build funcionando. Porque aqui não vai adiantar. Então vem aqui de novo. Build in one. Ele vai aí compilar novamente, ó. Tudo de novo. Já um pouquinho mais rápido do que a primeira vez. porque essa cena também é super simples, né. E vai já rodar o nosso jogo aqui diretamente pra gente, né. Já vai rodar a nossa aplicação aí em tempo real. Já está terminando. Vamos ver se agora funciona, pessoal. Está carregando aqui as logos. Iniciar. Tudo aqui. Funcionando. Agora eu vou apertar o Esc. Fechou. Então, tá beleza, né. E se eu quiser achar essa Build, né, que eu fiz. Onde que ela estava mesmo? Estava lá na pasta que eu criei, né. Posso vir aqui em Build pra ver onde que está, ó. Eu vou copiar isso aqui como texto, esse endereço. E eu vou abrir aqui o meu Explorer. Vou colar. E minha Build está justamente aqui, ó, pessoal. A Build que eu acabei de fazer. Ela está na pasta do projeto. E tem todos esses arquivos aqui dentro, ó. Quando vocês forem mandar a Build de vocês pra alguém, vocês vão ter que zipar essa pasta Build, né. Porque aí vai estar aqui, ó, o executável. Ela tem que ter um ícone aqui, ó. O ícone do museuzinho que a gente criou. É fundamental, pessoal, que todos esses arquivos estejam sempre numa mesma pasta. E a pessoa que for, né, quando ela for disipar, extrair os arquivos de dentro do zip, ela vai extrair todos também pra uma mesma pasta. Se eu tiver só o ícone e não tiver o resto aqui, que é o conteúdo de fato, ele vai dar erro. A pessoa não vai conseguir rodar o aplicativo. Então tem que estar todos esses arquivos dentro de um mesmo diretor, dentro de uma mesma pasta. e agora eu vou clicar aqui duas vezes. Vamos ver se está carregando. Eu vou apertar aqui no sair pra ver se está funcionando também. Fechou. Agora eu vou abrir de novo. Iniciar. Está aqui. E aperto o esc. E ele fecha. Então, se eu quisesse mandar isso daqui pra alguém, viria aqui e faria um zip disso, né? zip ou ponto raro, enfim, com tudo que está dentro. Aí ele criaria, ele faria o zip. Aí eu mandaria esse arquivo pra pessoa que eu quero. e a pessoa ia simplesmente extrair essa pasta toda aqui pro lugar que ela quisesse. Porque nessa pasta já tem todos os arquivos necessários, né? Vou salvar aqui o meu projeto. Salvar a minha cena. E é isso, pessoal. É assim, então, que a gente salva um arquivo como algo executável do Unity, né? Então é assim que a gente termina o nosso aplicativo executável. Então é isso, pessoal. Agradeço imensamente aí o acompanhamento de vocês nessa trajetória ao longo do Blender e do Unity de toda essa produção de algo ciberarqueológico, de um aplicativo ciberarqueológico. Foi bem simples, foi um museu mesmo pra mostrar algumas aplicações, alguns alguns meios de interagir com objetos e isso vocês podem expandir para o que vocês quiserem, relacionado à arqueologia ou a qualquer outra coisa também. Coisas básicas de você chegar perto, mostrar uma mensagem, tocar um áudio, abrir uma porta, ou seja, fazer uma animação, a questão de iluminação, enfim, tudo isso vocês podem aplicar a qualquer aplicativo de vocês, tá certo? é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado e a gente se vê por aí, tá bom? Lembrando que eu estou sempre disponível aí no e-mail que está no site do curso, então qualquer dúvida é só entrar em contato aí que eu sei que o caminho é longo, né? A gente sofre bastante, computação, programação, modelagem, dá um pouquinho dor de cabeça, mas é sempre muito prazeroso ver o resultado final, tá certo? Então é isso pessoal, um grande abraço e até uma próxima. Tchau,